Dia 7 de outubro, mais de meio milhão de eleitores brasileiros que moram no exterior vão poder ir às urnas. Quem está fora do Brasil vai poder votar para presidente da república e vice. E eu acho que isso é bastante importante, né? Porque você mora fora do seu país, mas você continua sendo um cidadão brasileiro. A gente continua tendo responsabilidade como cidadão. E uma dessas responsabilidades é votar, né? Que é decidir o futuro do seu país também, porque um voto sozinho não é nada, mas quando você combina todos os votos, você consegue mudar o destino de um país. Geralmente a votação acontece nas embaixadas e consulados. Mas para atender melhor os eleitores, terá votação também em postos fora das sedes. Isso vai acontecer em Portugal, por exemplo. Alguns eleitores irão votar na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Agora, se você não souber onde vai votar, não se preocupe. É só baixar o aplicativo E-Título. Assim, terá todas as informações em mãos. Que o E-Título é a ferramenta mais preciosa que o eleitor vai ter nas eleições de 2018 para se localizar, saber onde votar, qual o número correto da associação. Se no dia da eleição aparecer algum imprevisto e o eleitor não conseguir ir às urnas, tem que justificar. Fique atento. A justificativa não é coletada nas repartições consulares e embaixadas. Então, ao contrário do que aconteceu em anos anteriores, o eleitor que é do Brasil, ou mesmo que seja do exterior e não esteja no seu domicílio no dia da votação, não pode procurar os consulados e embaixadas para entregar um formulário físico, como acontecia antigamente. Ele tem que se encaminhar diretamente ao seu cartório de origem ou fazer pela internet, que no caso dos eleitores do DF e do exterior, por exemplo, utilizam o sistema Justifica. Dados do Itamaraty mostram que mais de 3 milhões de brasileiros moram no exterior. Então, tem muita gente que pode solicitar a transferência do título de eleitor e participar da democracia no Brasil. Para este ano não dá mais tempo, mas a partir de novembro, o eleitor pode acessar o título NET e regularizar a situação para as eleições de 2022. Imediatamente, quando o TRE nos avisa a data de abertura, nós fazemos uma campanha de esclarecimento do mundo afora, para que os brasileiros já se preparem para retomar aqueles que ou que completaram a idade, ou que estão transferindo de um lugar para outro, do Brasil para o exterior, já que tudo isso exige uma etapa presencial. Então, começamos imediatamente essa campanha, inclusive nos consulados itinerantes que nós fazemos o mundo afora. Todos os prazos e informações sobre os locais de votação você encontra também no site do Tribunal Superior Eleitoral. Acesse tse.jus.br e tire todas as dúvidas. O seu voto faz a diferença. Vem para a urna!